Erros, o nosso autossistema de críticas funciona como uma metralhadora, ainda mais na era das redes sociais ao qual podemos extravasar nossas opiniões e às vezes formar correntes sobre elas. Por conta disso, acertos às vezes passam despercebidos, são sugados por nós como sendo algo totalmente comum e cotidiano, sem darmos o seu respectivo valor. Com vocês, acertos do mercado nacional de mangás. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês trazendo a parte 2, acertos do nosso mercado nacional de mangás. Tem mais acertos? Tem, tem vários acertos aí. Eu mesmo não lembrava de cabeça, acabei perguntando até para vocês, alguns me passaram uns bem legais e hoje vou trazer um bem interessante. Mas é lógico, antes de eu falar de novo no canal, se inscreve, inscrito Mangalático, já deixa o like. Então o vídeo de acertos foi um sucesso mais do que esperado, talvez compactuando com o que eu disse ali no começo, na introdução do vídeo. Às vezes estamos acostumados a falar mal, que quando apontamos algum acerto se torna até uma curiosidade ou talvez uma novidade. E nos comentários teve um acerto que disparou em preferência da galera, mas vou deixar isso para um outro vídeo. Hoje vou-lhes trazer algo que foi como um salto evolutivo aí para os mangás aqui no Brasil. O tanco-bou. Isso mesmo, o tanco inteiro. E muita gente acha que o primeiro tanco foi de X, do grupo Clamp, publicado pela JBC. Inclusive eles anunciaram isso no mangá, confere essa imagem com a divulgação que eles lançaram o primeiro tanco. E aos que porventura não saibam, lógico, exatamente a galera mais nova não conhece, antigamente os mangás do Brasil eram publicados, dividindo um volume japonês pela metade, gerando dois volumes brasileiros conhecidos como o meio tanco. Assim, se o mangá tivesse 12 volumes no Japão, teria 24 no Brasil. As editoras fez isso para baratear o preço do mangá e tornar bem mais acessível. Então, foi um grande de um acerto a introdução do meio tanco, foi uma decisão bem acertada. Visto que hoje temos um mercado de mangás consolidado. E o Manga X, do grupo Clamp, começou a ser lançado no Brasil em dezembro de 2003. E naquele momento foi divulgado como o primeiro mangá a ser lançado com o mesmo número de páginas do seu original japonês. Desde então, essa ideia de que X, do grupo Clamp, foi o primeiro tanco bom no Brasil, vem sendo repetida pelos fãs. Mas, se é pra ser justo, vamos ser justos. Houve um outro mangá, antes de X, com o mesmo número de páginas originais da sua versão japonesa, que foi lançada aqui no Brasil. Sendo esse sim, o primeiro tanco bom lançado no Brasil, que é Tekken Cricket. Conhecido aqui como Preto e Branco, vai ter relançamento pela editora Devir, fica ligado, hein? Muito bom esse mangá, um dos mangás mais raros aqui no Brasil vai ser relançado. E a obra de Tayo Matsumoto foi lançada pela editora Konrad em maio de 2001, no mesmo ano e mês que a JBC começou a publicar mangás aqui no Brasil. Sendo concluído em setembro do mesmo ano. Além de Preto e Branco, a Konrad ainda lançou o mangá de Gon, cujo o volume foi lançado em setembro de 2003. Ou seja, dois meses antes aí do anúncio da JBC anunciar X. Mas então a JBC mentiu? Acredito que não. Preto e Branco tem leitura no sentido ocidental. Então, para os mais puristas, não é um mangá 100%. X já veio no sentido oriental. Mas bem no meio desse cálculo temos Gon, então não sei te explicar o que aconteceu. Enfim, não é o duelo para quem lançou o primeiro e sim a importância que esses mangás tiveram. Dando início aí ao fim vindouro dos meios-tancos e consolidando de vez o nosso mercado de mangás. Um belo acerto das editoras. Inclusive, quem quer se aventurar nas obras do Clamp X é uma das melhores obras. Infelizmente, não está concluída. Se eu não me engano, podem me corrigir. Elas pararam esse mangá devido aos atentados terroristas que rolou no Japão, nos Estados Unidos. E tem algumas coisas parecidas ali no mangá. Então, por isso que elas pararam, mas tem projetos de voltar. Quem sabe não termina, porque é uma obra muito interessante. E claro, Preto e Branco fica ligado. O Devir vai relançar Tekko Cricket. Pô, eu estou conseguindo falar, hein? Você vê? E é isso aí, galera. Mais um acerto do mercado nacional. Tem mais vídeos. Eu vou trazer mais vídeos. Não vou só meter o pau. Tem que falar bem também. Se você lembrar de mais algum acerto, pode deixar nos comentários que eu faço. Coloco nos vídeos. Mas é isso aí. Por enquanto, obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Talvez até uma novidade. Os acertos do mercado. É difícil, hein? Se gostou, manda um like. Compartilha com os amigos para conhecerem o canal. Mas, mais uma vez, valeu por assistirem. Fiquem ligados. Até a próxima e fui.